Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Com certeza você sabe quem é Nivaldo Marques Ele que tá estourado aí em todo o cenário nacional Com a música Tem Cabaré Essa Noite ao lado do cantor Nathan Porém tem algumas coisas sobre o cantor que eu acredito que você não sabia Inclusive coisas envolvendo sua relação com o Thiago Aquino Que precisa ser revelado pra vocês E eu vou te mostrar tudo neste vídeo Fica lindo até o final que você vai entender tudo Mas antes de me onde é o conteúdo eu gostaria desse aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Fábio Santos Que é a faixa Manhãs de Macetá Fábio que ele é ex-vocalista da banda Cintura de Mola Cantou ao lado de Marquinhos E há alguns tempos aí ele já vem com esse projeto solo E na última quinta-feira ele lançou essa nova música de trabalho Vou deixar um trechinho aqui pra vocês Pois é rapaziada, essa é a música Manhãs de Macetá Do cantor Fábio Santos Eu vou deixar o link dessa música aqui na descrição pra vocês E lá e conferir essa música Me lembrou muito as músicas aí de Felipe Amorim Enfim, como eu falei pra vocês Dessa vez vamos falar do cantor Nivaldo Marques e Thiago Aquino Como vocês sabem, Nivaldo Marques ele tá estourado aí Digamos de passagem em todo cenário nacional Com a música Tem Cabaré Essa Noite ao lado de Nathan Neste vídeo eu vou tirar pra vocês algumas curiosidades Sobre o cantor que você supostamente não sabia Como vocês sabem eu já trouxe dois vídeos Ou foi três aqui falando do cantor Um falando um pouco sobre sua trajetória O outro vídeo aí falando da música Tem Cabaré Essa Noite Pois é rapaziada, tudo começou aí na vida de Nivaldo Marques Sem sombras de dúvidas Foi com a música Tem Cabaré Essa Noite Porém, antes mesmo dessa música Ganhar grandes proporções não só na Bahia Mas em todo o cenário nordestino Para depois em cenário nacional Nivaldo Marques ele tem uma história Nivaldo Marques que ele é lá da cidade de Nazaré das Farinhas Na Bahia, cidade localizada Se eu não me engano muito bem agora Cerca de 60 a 70 quilômetros ali de Salvador Ele foi um cara que veio de baixo Batalhou bastante, cara Trabalhou ali na roça Fazendo farinha e tudo mais E a música entrou na sua vida logo novo ali Com o incentivo do seu pai Posteriormente Nivaldo Marques Ele começou a tocar teclado E por último foi que ele começou aí A cantar E sem sombras de dúvidas Uma das pessoas assim que Nivaldo Marques Se inspirava bastante É o cantor Pablo do Arrocha Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre isso Que há um tempo atrás Nivaldo Marques participou lá do programa Do Domingo Show com o Geraldo Luiz Onde o quadro ali foi para ele conhecer Pablo E naquela época ele ficou bastante conhecido Em sua região Porém, não se destacou dentro da Bahia Porque naquele momento ali Pelo fato de Pablo estar estourado Em todo o cenário nacional Ajudou bastante Pablo também Por sua humildade e tudo mais E logo ali Quando Nivaldo Marques Saiu do programa do Geraldo Luiz Ele foi lá E começou a cantar a rocha Começou a cantar a rocha Para cantar a lambada E no ano de 2014 Mais precisamente no São João Ele foi lá e gravou seu primeiro disco No movimento Onde as pessoas começaram a ler a pele dali De rei do lambadão E de lá para cá Ele vinha cantando lambada Porém, não se destacou muito Até que no ano de 2019 Ele foi lá e gravou a música Tem Cabaré essa noite Para vocês que não sabem A música Tem Cabaré essa noite É do cantor Se eu não me engano Ele é americano É costa-riquenho É Prince Royce E aí A primeira versão dessa música Quem escreveu ela Foi o compositor Flavinho Do Cadete E as primeiras duplas A gravar essa música Foi Guto e Flavinho No ano de 2018 Porém, Nivaldo Marques Ele não viu a música Na voz dessa dupla Porque assim Na Bahia Digamos que todo cenário nordestino Tem essa coisa De gravar repertório ao vivo E essa música Entrou num repertório Da banda Sem retoque E da banda Asas livres Foi aí que Nivaldo Viu tocando na rádio E foi lá e resolveu Colocar em seu repertório No ano de 2019 Olha só Do ano de 2019 Até agora O ano de 2022 Nivaldo Marques Vinha trabalhando essa música No ano de 2019 Ele colocou ela no repertório Porém, foi aí Quando no início De 2020 Veio a pandemia E aí A música não se destacou No ano de 2021 Se eu não me engano Muito bem agora Ele voltou a colocar A música no repertório Onde a música Começou a fazer Um pequeno barulho Em 2022 Ele trabalhou Novamente a música E aí A música foi caindo Na graça De alguns influencers Como Carlinhos Maia Christian Bell Entre diversos outros E do nada A música começou E começou a crescer E justamente Nesse ano de 2022 Foi onde eu Emerson Heasley Conheci Nivaldo Marques Onde no início Desse ano Ele participou Da gravação Do DVD Da banda Cintura de Mola Em Franco da Rocha Aqui no interior De São Paulo Onde justamente Ele fez um feat Com Marquinhos Com Marquinhos da música Tem Cabaré Essa noite Mas voltando Alguns tempos Antes Mais precisamente No final de 2021 É aí que Tiago Aquino Ele entra na vida De Divaldo Marques Como assim? Como vocês sabem Tiago Aquino Hoje sem sombra de dúvidas Ele se tornou Um dos maiores cantores E a rocha Digamos De todo o cenário Nordertino Tiago Aquino Hoje na Bahia Na minha humilde opinião Ele é o número 1 Porque assim O cara vem representando demais E dá pra nós Percebemos nitidamente Aí Quando ele compartilhou Seus shows Nas redes sociais Que são milhares de pessoas Somente agora No São João Ele fez mais de 40 shows Se eu não me engano Muito bem Agora foi 43 shows E além do mais Hoje ele faz parte Ali do sua música Record Quando Tiago Aquino Viajando ali Em algumas cidades Do interior da Bahia Ele começou a ver As músicas de Nivaldo Marques Ele achou muito interessante Aquela lambada E muito diferenciada Foi aí Que ele foi lá E começou E atrás Saber quem era o cantor Quem era o cantor E ele descobriu Que era Nivaldo Marques Foi aí que Tiago Aquino Passou isso Para os seus então Empresários Chiquinha Produções E a loja Promoções E aí eles entraram Em contato com Nivaldo Marques Se eu não me engano No mês de novembro de 2021 Nivaldo Marques Passou ali A fazer parte Da loja Promoções Juntamente ali Com Chiquinha Produções E de lá para cá Sua vida mudou bastante Uma coisa também Que eu falo constantemente Para a música Acabar essa noite Estourar de nível Digamos De passagem Nordertino Tem algumas pessoas Que são responsáveis Uma dessas pessoas É o cantor Tiago Aquino Até porque Se ele não tivesse visto Ali Nivaldo Marques Em alguma cidade O seu CD tocando E tivesse passado isso Para os seus empresários A vida de Nivaldo Marques Sem sombras e dúvidas Não estaria Nesse patamar Que está nesse exato momento Então assim Se a carreira do cantor Está onde está hoje Primeiramente Ele tem que agradecer A Deus E aos seus esforços E sem sombras de dúvidas A Tiago Aquino Por ter lhe dado Essa força Já a questão da música Tem cabaré É algo que eu já venho Percebendo Constantemente Que isso só acontece No Nordeste O que que acontece Muitos cantores Aqui do Nordeste Eles pegam a música Lá de São Paulo Do Rio Pegam a música Dos cantores sertanejos E colocam no repertório E a música vai lá E estoura Aqui no Nordeste Então assim Isso é uma questão Muito complicada E foi isso que aconteceu Com o Natan Que o Natan foi lá Colocou a música No repertório E a música estourou Na sua voz E ele não teve culpa De nada Mas o bom disso tudo É que no final Digamos de passagem Que teve um final feliz O Natan foi lá Gravou o feat Com o Nivaldo Marques Gravou o clipe E a música está estourada Digamos que em todo O cenário nacional Uma coisa que Essa música Ela teve várias Idas e voltas Várias gravações Como por exemplo Teve aí Guto e Flavio Regravaram Cintura de Mola Gravou com o próprio Nivaldo Marques Aí teve a banda Asas Livres Sem Retoque O Alas Arraes Somente de clipe A música já tem Três clipes Que é com Guto e Flavio Que eles gravaram O clipe dessa música Aí veio o Nivaldo Marques Juntamente com Cintura de Mola Gravaram o clipe Dessa música Aí teve o Natan Juntamente com o Nivaldo Marques Também que regravaram O clipe dessa música E teve o Nivaldo Marques Solo aí Que ele regravou também Então assim Só foram muitas regravações Mas hoje a música aí Estourou de nível nacional Que ninguém consegue Tirar ela da cabeça Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Retirando essas curiosidades De Nivaldo Marques Da música Tem Cabaré Essa noite E falando da importância De Tiago Aquino Em sua vida Porque assim Quando você vê Alguém falando aí De Ah Nivaldo Marques Que você estiver na roda De amigos conversando Você já fala Pô Tiago Aquino Também ele é muito importante Na vida de Nivaldo Marques Só lembrando a todos vocês Também Que Nivaldo Ele já deixou isso bem claro Da importância De Tiago Aquino Na sua carreira Inclusive na história Que eu trouxe dele Aqui no canal Ele falou justamente isso Caso você não viu A história de Nivaldo Marques É só acessar o link Aqui na descrição Que eu vou deixar pra vocês Beleza Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Você nasceu até aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri